Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Eu disse que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Perguntando se ainda sobrevivei Seu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços